Gente, o sítio que eu vou mostrar agora para vocês é uma das melhores oportunidades já publicadas aqui no canal. Então vamos juntos até o final que eu vou mostrar tudo em detalhes a partir de agora. São quase 10 alqueires a 9 quilômetros do asfalto localizados na cidade de Salto de Pirapora, interior de São Paulo, pertinho de Sorocaba. A água é fonte de vida de todos os seres vivos. No sítio ela é muito abundante, tanto que a profundidade deste lago chega a ter 7 metros. São várias nascentes que se valem desta roda d'água que tem uma bomba de dois pistões que alimentam a casa-sede. Apesar de tudo isso, ainda tem água tratada que vem direto da cidade para abastecer as caixas d'água. Da área total, tem aproximadamente 6 alqueires tratoráveis e bons para plantio. No dia do vídeo tinha uma parte com milho e o restante divididos em alguns piquetes, onde ficam as 10 cabeças de Nelore e mais um cavalo. A vacinação dos animais é feita neste curral e ele já comportou no manejo 50 cabeças. A venda é porteira fechada e além dos animais que você já viu, vai junto trator traçado e vários implementos, que juntos passam de R$ 200 mil. São dois galpões com oficina completa e muitas ferramentas. Tem roçadeira, barquinho para pesca e aproximadamente 120 morões tratados, que não custam menos de R$ 30 cada um. No sítio não se compra milho. Tudo é produzido aqui, mesmo a alimentação dos animais. São 100 galinhas caipiras que ficam neste espaço cercado por alambrado. Aqui ficam os dois galinheiros. Tem horta e muitas frutas. São pitaias, goiabas, mangas, laranjas, acerolas, jabuticabas. Enfim, uma listagem enorme. A propriedade é cuidada por um caseiro e sua esposa. Eles moram nesta casa de dois dormitórios. Ela tem sala, cozinha e banheiro. A sede foi construída pelo proprietário. Tudo em alvenaria. É a típica moradia de fazenda com garagem grande e aquela varanda circulando a casa toda. Todos os cômodos são claros. São grandes e bem ventilados. Na sala tem lavabo, lareira e ela é integrada com a cozinha. Já a cozinha vem com mobiliário completo. Tem fogão a lenha, outro fogão a gás e ambos com corfa para retirar a fumaça do ambiente. São cinco dormitórios. Eles têm armários embutidos, janelas que abrem para a varanda. Dois são suítes, sendo que o quarto principal tem até banheira de hidromassagem. Antes de terminar, eu falo que a energia elétrica é trifásica e a internet é de fibra ótica. Pessoal, o preço e mais detalhes estão na descrição do vídeo. Pelas condições de venda, bem abaixo do valor de mercado, não serão aceitas propostas de permutas. Quem realmente ficou interessado, seja para a compra ou mesmo algum colega que deseja fazer parceria, entre em contato comigo e vamos conversar a respeito. Eu sou Valério Rocha, corretor de imóveis e estou aguardando por você.